Olá, tudo bem? Eu sou o César Menezes, Instituto Educacional do SENAI. Vou falar aqui para vocês sobre o curso Técnico em Mecânica. O que é que o aluno do Técnico em Mecânica vai desenvolver ao longo do curso e vai aprender? Ele vai aprender situações reais voltadas para o mercado de trabalho de vários setores de indústrias do nosso mercado. Indústrias da parte teixo, indústria de panificação, indústria de metal mecânica, indústria automotiva, onde ele vai aprender os elementos básicos dos funcionamentos de cada máquina. Todas as máquinas têm um princípio de funcionamento, então é isso que o aluno vai aprender. Ele vai aprender esse princípio de funcionamento não para destiná-lo exatamente a uma área, mas que vai tornar ele apto a trabalhar em várias áreas. Por quê? Porque ele vai estar sempre voltado para o que é a base do funcionamento dos equipamentos, tornando assim ele apto a poder trabalhar em vários segmentos da indústria. O aluno do curso Técnico em Mecânica vai aprender sobre metrologia, desenho, sobre CNC, usinagem, sobre manutenção, vai aprender sobre desenvolvimento de projetos. A disciplina qual o aluno tem a intenção de desenvolver um projeto voltado para soluções de problemas na indústria. Esse laboratório é o laboratório de máquinas CNC, onde tem a usinagem computadorizada. Aqui o aluno vai aprender e colocar em prática em máquinas didáticas e em uma máquina profissional. O salário médio do profissional técnico nessa área de mecânica é em torno de R$ 2.200 a R$ 3.600, isso para níveis atuantes, ou seja, os profissionais técnicos da área. Se ele conseguir atingir cargos de chefia, pode passar de R$ 5.000 até R$ 6.000, dependendo da empresa que ele for atuar. O aluno do Senai está habilitado para trabalhar em diversos segmentos da indústria e operar diversos tipos de máquinas, podendo até fazer manutenção desses equipamentos.